Música Nesta quinta-feira foi discutido o projeto que determina que proprietários de imóveis residenciais ou comerciais e síndicos de condomínios devem comunicar à delegacia da região a existência de câmeras de vídeo que monitorem vias públicas. A comunicação precisa ser feita pelo proprietário, locatário ou representante legal, sendo obrigatória a indicação do endereço do local da câmera, o tempo de armazenagem das imagens captadas e gravadas e o nome da empresa que administra o serviço. Quem descumprir a norma pode ser multado. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu cinco emendas e vai ser analisado pelas comissões. É que o síndico ou proprietário do estabelecimento comercial avise a polícia que naquele local existe uma câmera voltada para a rua. Então, por certo, ao ser sancionado, a polícia civil vai fazer uma resolução e vai estabelecer um mecanismo simples. Então, é muito para que quando aconteça um crime, não precise a polícia civil fazer uma varredura nas ruas para saber onde tem câmera, que ela já terá essa informação e já pedirá diretamente ao estabelecimento ou à residência a questão da câmera que está voltada para a rua, que pode trazer imagens que possam esclarecer a prática de um delito. O trabalho desenvolvido por cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis do Rio pode ser incluído na Lei da Liberdade Econômica, que libera pessoas físicas e jurídicas a exercerem suas atividades sem a necessidade de qualquer ato público. Segundo o autor da proposta, deputado Carlos Mink, é preciso que as cooperativas tenham agilidade administrativa e maior liberdade econômica para exercer as atividades de coleta, triagem, tratamento primário e comercialização de resíduos não perigosos. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. A gente tem leis que dizem que as prefeituras devem contratar catadores para auxiliar a reciclagem, a coleta seletiva. Muitos não contratam porque às vezes as cooperativas não conseguem responder um mar de burocracia. Essa lei sendo aprovada, e tenho certeza que será, porque é um documento da Secretaria Estadual do Ambiente apoiando a lei, ela será sancionada e com isso facilitará a vida de centenas de cooperativas e facilitará a vida das prefeituras que querem contratar as cooperativas e não conseguem para ampliar a reciclagem. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância Religiosa pode ganhar uma nova atribuição, a de atuar também em casos de crimes praticados contra as pessoas com deficiência. De acordo com o projeto do deputado Fred Pacheco, a Decrade deve contar com servidores habilitados e capacitados para atender pessoas com deficiência. O texto aprovado segue agora para análise do governador. A pessoa com deficiência, ela também sofre crimes de intolerância, que são muito específicos à sua realidade. Num mundo muito hostil, a pessoa com deficiência em muitos momentos, você imagina o filho, um pai ou uma mãe com um filho autista no ônibus e aquele filho tem uma crise. Em muitos momentos, por falta de empatia, aquela família é hostilizada por aquele momento, sofre um preconceito e, às vezes, até de forma agressiva. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma delegacia que trata os crimes de intolerância, mas precisa ser de maneira mais ampla. E a pessoa com deficiência precisa ter um canal objetivo para poder ir a uma delegacia e também falar sobre os crimes que a ela são imputados. O governo do Estado pode ser autorizado a implantar o dispositivo eletrônico de segurança conhecido como o botão do pânico nas escolas da rede pública de ensino. O projeto da deputada Tia Ju foi aprovado e agora depende da sanção do governador para se tornar lei. Proposta do deputado Tiago Galhaço determina que os canais de denúncia para crimes de violência doméstica sejam divulgados nos elevadores de prédios comerciais e residenciais públicos e privados. No caso de elevadores equipados com telas digitais, o DISC 180, que recebe denúncias, deve aparecer por no mínimo 15 segundos. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. E a deputada Marina do MST quer garantir às mulheres em estado de climatério ou menopausa atendimento especializado nos postos de saúde e hospitais públicos do Rio de Janeiro. O texto prevê distribuição de medicamentos hormonais e não hormonais, realização de exames diagnósticos, capacitação dos médicos e acompanhamento psicológico para as pacientes. O projeto recebeu seis emendas e vai ser analisado nas comissões. A ideia é que o Estado, através dos postos de saúde e também hospitais públicos, abram para consultas, diagnósticos e também um acompanhamento de tratamento, especialmente da reposição hormonal para todas as mulheres que estejam nessa fase do climatério, da menopausa e da pós-menopausa, que é uma questão que atinge milhões de mulheres, não só aqui no nosso Estado, por óbvio, mas em todo o país.